Também? Essa baita gigantesca em barriga aí Pronto galera, vamos lá, vamos cuidar da nossa ilha agora né gente A gente tem que cuidar da ilha aqui porque ela tá um pouco abandonada, olha só Eu fiquei alguns dias sem vir aqui, então vamos arrumar aqui a ilha e tudo, olha só Tá tudo bem abandonado, deixa eu pegar toda, colher tudo isso aqui e refazer aqui a plantação né gente Temos alguns ferros aqui, cadê? Onde tá os minérios? Aqui ó, alguns ferros E junto com esses ferros eu vou fazer uns dois baldes eu acho, isso, vou fazer uns dois baldes aqui Porque o que que acontece? Com esses dois baldes eu vou ali buscar água agora nesse momento E vou já logo fazer, dar uma aumentada aqui na nossa plantação, beleza pessoal? Vamos lá, nossa plantação vai começar a vir até aqui ó, mais ou menos Aí beleza, vamos aumentar tudo isso aqui Porque a gente precisa mais do que nunca de uma plantação boa pra tá nos dando comida É, agora que a nossa ilha tá ficando grande, rica, bem protegida A gente também precisa de uma plantação bem boa né pessoal Porque a gente com certeza precisa de um lugar que tenha comida pra todo mundo Ninguém aqui pode ficar passando fome e tudo mais, todo mundo tem que estar bem alimentado sempre Porque a gente sempre tá lutando, sempre estamos fazendo coisas bem ativas né Que precisamos sempre de comida e a gente tem que atacar e ficar com o bucho cheio gente Pra gente conseguir fazer todas as coisas que a gente tem que fazer aqui na ilha, certo? Deixa eu aumentar aqui a água, vamos lá Ali no meio Aí pronto pessoal, conseguimos Vamos lá Bora lá, aqui Deixa eu arrumar isso aqui Certo pessoal, agora a gente tem que tirar os cavalos daqui E já logo abrir outro negócio bem aqui do lado Pra gente começar a fazer maior ainda a nossa plantação, certo? Vocês estão vendo que ela já tá ficando grande Isto mesmo, já tá ficando bem grande a nossa plantação E vamos lá Porque a gente precisa evoluir o quanto antes, não é mesmo? Vambora, vamos pegar mais um pouco de água aqui Esse caminho aqui é meio chato né, de ficar vindo pegar água aqui Mas o bom é que pelo menos a gente tem água aqui próximo né E não precisamos ficar indo muito, muito, muito longe pra tá pegando água Esse é o bom de tá preso em uma ilha né Que água a gente não fica sem Se bem que a água é salgada, mas tudo bem Pelo menos a gente tem água pessoal Vamos lá Deixa eu colocar, encher aqui E pronto, virou água infinita Vamos lá, deixa eu passar aqui Pronto Uma coisa que eu vou ter que fazer agora nesse momento É prender os cavalos né Porque eles estão atrapalhando a nossa plantação Olha só, eles estão quebrando algumas e tudo mais E tem que sempre tá empurrando eles Vai pra lá cavalinhos Eles ficam andando aqui como se estivessem desfilando né Vamos passar aqui E vamos colocar bastante Eu vou fazer a plantação toda de batata gente Porque é uma coisa que tá dando bastante coisa aqui pra nós Bastante comida Retorno e tudo mais E é isso que a gente precisa De uma coisa bem sustentável Vamos lá Aê, aumentando aqui Pronto Olha só Bastante batata mesmo Ainda tem mais um pouco ali no baú Pra gente colocar Eu tenho melancia também Mas a melancia eu não gostei muito não Por causa que toda melancia precisa ter um espaço depois pra ela crescer E é muito B.O. pessoal E eu não quero isso aí não Pronto Foi um pack e oito batatas pra gente plantar tudo isso E olha só Depois isso aqui der a colheita vai dar o dobro Então isso vai ser ótimo Vai ser muito bom mesmo Pronto Beleza Agora a gente tem que fazer outra coisa Que é o celeiro Né gente A gente precisa fazer um celeiro pros cavalos Pra eles pararem de ficar pulando aqui e tudo mais A gente precisa deixar eles em um lugar É... Próprio pra eles mesmo Né Chegamos E aí Chegamos 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 Minhas ex-namoradas O que que elas tão fazendo aqui gente De novo Chegamos Olha aqui pra trás agora Você vai tomar um beijo de um susto Como assim louca Olha aqui Você vai ver só Olha aqui Vidal Se você não perde por esperar Ah Que que tá acontecendo Nós ficamos grandonas Olha o tamanho que vocês tão menina Vocês tão louca A gente tomou uma poção E agora a gente é super poderosa E super grande E aí agora a gente pode quebrar isso aqui na mão Olha só Ah É isso aí Vidal Agora você já era Agora a gente vai A gente tá muito mais forte do que o normal Mas calma aí Essa poção dura pra vida eterna Claro que não Né seu povo Se não a gente faria isso antes É Vidal Isso aqui custou muito caro A gente teve que vender aquela antiga ilha lá Olha que aquilo ali no céu Ah É um helicóptero Que já já ele cai Um Ai um helicóptero Como assim Vidal Você chama um helicóptero de resgate É Tinha um cara aqui Mas eu não sei onde ele tá Acho que ele deve tá indo atrás das coisas Do helicóptero dele Mas ele veio aqui E ele tentou pular aqui Forçar pra nos ajudar E o motor acabou queimando Já já ele cai Também é um gordo do jeito que você é Cala a boca menina Folgada O motor do helicóptero não aguentou teu peso Você é folgada hein E o peso daquela Sabrina gorda imensa É verdade Aquela menina Cadê ela que eu vou dar o que pra cara dela Que ela vai ver só Ela não tá aqui Acho bom mesmo Ela foi presa Ela foi presa por um tritão E você não foi salvar ela Seu super herói Não A gente sabe onde ela tá E já estamos salvando Ah então tá bom Então é bom saber Olha a sua vida Onde eu passo Faz sombra Olha Olha a sombra Também Essa baita gigantesca Com a barriga aí Não fala assim da minha barriguinha Essa cabeça enorme Essa barriga enorme Pode falar assim Não vou parar É verdade Tá bom então Vamos fazer o seguinte É verdade e não minto Vidalce Você vai continuar falando assim da gente Vou Eu então vou declarar guerra Já que nós estamos grandonas assim Nós podemos acabar com as anjinhas E com você Mas a gente prefere acabar de outra forma Ó Mas vocês tem que ter uma coisa em mente Que isso aí não é pra sempre Né gente Então Por isso que a gente tem que aproveitar Isso mesmo Vamos lá Julia Eu e você agora Vamos dar um super beijão Novidade Vicky É isso Vamos lá Ah vai essas bocas Credo Se já era fedida pequena Imagina a grande Deve ser uma carniça É uma bocona Vicky É um papo de urubu Isso aí Vidalce Não fala assim da nossa boca A gente escovou com água do mar A boca de vocês Deve ser como se fosse O gambarrei O buraco negro O gambarrei O gambarrei Tá tirando com a minha cara Meu filho Tá falando que eu sou o gambarrei Eu tô fora Quero tirar isso aí não Vidote Você não fala assim da minha amiga Falei já Então vem aqui Agora que eu vou te afogar na minha boca Vou te dar um beijão na tua cabeça inteira Vem aqui Tá louca menina Vai Julia Vai Não quero e não vou receber nem um beijão Ai que beijos gostosos Sai daqui credo Não é um beijinho qualquer Me dá só um beijão É Sai fora Só porque vocês estão gigantes já Então faz o seguinte Dá um fora daqui Tá bom Ai Julia Chega Vamos embora Vai deixar ele Ele tá muito chato hoje Porque ele tá de TPM Ai meu Deus do céu É sempre todo o mesmo jeito E elas nunca saem fora Pela primeira vez elas saíram Porque eu tava chato Acho que eu vou ficar assim Todo dia que eu ver elas Porque aí pelo menos Elas nunca vai vir aqui mais né Tomara Mas é meio difícil Acontecer isso aí Vamos lá Deixa eu Fechar aqui Pronto Deixar só duas portinhas aí Como elas estão gigantes Elas conseguiram quebrar A obsidian Vocês viram aí né Então A gente precisa tomar cuidado Deixa eu terminar aqui O projeto que eu tava fazendo Que é o celeiro Para os cavalos Aqui da minha ilha Que é o que eu preciso Agora né Eu preciso que eles Tenham um lugar Pra ficar Pra eles não ficar Em qualquer lugar Aqui da ilha Quebrando tudo E tudo mais É o que eu preciso Agora Deixa eu fazer De quatro de altura Vou colocar assim Vou colocar quatro de altura E pronto Pessoal Assim ó Quatro de altura Ficou bem style Deixar a porta Deixar a porta Com três de altura E aí a gente Vai fazer uns portãozinhos Aqui Pra eles conseguirem Entrar tranquilo Não é mesmo Aqui vai ser o espacinho Dos cavalos Pra eles não ficar Atrapalhando Aqui a nossa ilha Temos cinco cavalos Eles vão ficar todos ali E mais lembrando pessoal Que eles não vão ficar Tranquilo e suave Tranquilo e suave Pela ilha toda Tchau 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 Tchau